11 e 25, bom dia. Está entrando no ar, grande jornal Rio Notícias. Jornalismo de credibilidade com o padrão Rio de qualidade. Apresentação, Cláudio Soares e Adriana Souza. Olá, hoje é quarta-feira, dia 11 de julho de 2018. E hoje é o dia mundial da população. E o dia do socorrista. Estes são os destaques desta quarta-feira. Manchete. Tribunal de Contas Municipal do Rio atesta que unidades de saúde atendem pacientes fora do sistema de regulação. Vereadores conseguem assinaturas para abrir sessão extraordinária e discutir também o impeachment do prefeito do Rio de Janeiro. Vendas de veículos seminovos caem 50% no primeiro semestre. Câmara dos Deputados aprova isenção de energia para famílias de baixa renda. Estados Unidos vão liberar imigrantes ilegais com tornozeleiras eletrônicas. Cuba anuncia normais para o setor privado e retoma a concessão de licenças. Grande Jornal Rio Notícias, locais. O plenário da Câmara aprovou nesta terça-feira a medida provisória que institui o cargo de interventor federal no Rio de Janeiro na estrutura do Poder Executivo e mais 66 cargos em comissão e funções comissionadas para o gabinete. A matéria segue para o Senado antes de ir à sanção presidencial. Os cargos e funções de confiança vão ser extintos entre 30 de abril e 30 de julho de 2019 e seus ocupantes vão ficar automaticamente exonerados ou dispensados segundo a proposição que também define regras para o pagamento das gratificações. O impacto gerado na criação desses cargos é de 7 milhões de reais para 2018 e de 3 milhões e 800 mil reais em 2019. O salário de junho do funcionalismo estadual do Rio vai ser pago na próxima sexta-feira, décimo dia útil seguinte ao mês trabalhado. Segundo fontes do executivo, o governo pretendia antecipar alguns depósitos e assim como ocorreu com os vencimentos de abril. Em relação ao desconto previdenciário, ainda deve ser incidido nos salários a alíquota de 14% e não a de 11%. Isso porque para redução do percentual é necessária notificação do governo. Nessa terça-feira, a Secretaria Estadual de Fazenda informou que ainda não havia sido notificada. Sobre o depósito dos vencimentos, a resposta oficial da pasta é de que estava concentrando esforços para quitá-los no prazo. O Tribunal de Contas do município divulgou um relatório que cruzou dados da plataforma em maio e junho do ano passado. O documento mostra todos os pacientes que aguardavam exames e cirurgias de baixa complexidade e os atendimentos efetivamente realizados pelos hospitais e unidades de saúde. O tribunal observou que em junho havia 3.261 agendamentos para a unidade, mas a própria policlínica apresentou no mesmo mês um documento atestando uma produção ambulatorial de 4.363 procedimentos, ou seja, 33,7% a mais que o agendado oficialmente. A Secretaria de Saúde afirmou que não foi informada oficialmente sobre o relatório e que por isso não vai se pronunciar sobre o assunto. Os vereadores que fazem oposição ao prefeito Marcelo Crivella do PRB na Câmara Municipal conseguiram as 17 assinaturas necessárias na tarde dessa terça-feira para realizar uma sessão extraordinária que discuta os pedidos de impeachment protocolados nessa segunda-feira na casa. O vereador Atila Nunes do MDB vai se reunir nessa quarta-feira com o Procurador-Geral da Ordem dos Advogados do Brasil do Rio de Janeiro, Fábio Nogueira, para solicitar que o Conselho Seccional da Ordem aceite a denúncia do pedido de impeachment do prefeito. Em nota, a assessoria do prefeito informou que Crivella entende que protocolar o pedido de impeachment é parte do jogo político da oposição. Agora 11h29. Cultura e Lazer. Olá Jade Marinho. Ô Jade, quais são as novidades do Cultura e Lazer de hoje? A partir desta sexta-feira as crianças vão se transformar em pequenos cientistas no shopping Village Mall. Antes da brincadeira começar, o coordenador vai realizar uma experiência coletiva como uma aula, criando um protótipo de um vulcão em erupção. Para ajudar a imersão da atividade, gelecos e óculos serão distribuídos. Depois acomodados em mesas que lembram um laboratório escolar, as crianças vão aprender a fazer uma geleca verde e uma garrafa brilhante que imita o espaço sideral. A atração, que é gratuita, tem duração de 30 minutos e é voltada para crianças de 4 a 12 anos. O Village Mall fica na Avenida das Américas, número 3900, na Barra da Tijuca. O Teatro Vanucci está com uma peça Livro dos Espíritos em cartaz. O espetáculo mostra o primeiro contato de Allan Kardec com experiências mediúnicas, o amadurecimento de sua fé e a sua decisão de publicar livros sobre a doutrina espírita. A montagem tem sessão única na quarta às 9 da noite e na quinta às 6 da tarde. Os ingressos custam R$ 70,00 a inteira. O Teatro Vanucci fica na rua Marquês de São Vicente, número 52, no Shopping da Gávea. O Aquarrio terá jogos, debates, exposições e documentários sobre tubarões até o fim de julho. As crianças vão poder aprender um pouco mais sobre os tubarões com brincadeiras educativas. Uma delas será a oficina de desenho, que pequenos vão idealizar sua espécie favorita. As figuras darão origem a uma animação que vão poder ser vistas no local. Assim como uma sereia que diariamente faz mergulhos no recinto, sempre às 11 da manhã ao meio-dia. Os ingressos custam a partir de R$ 50,00 e o Aquarrio se localiza na Praça Muhammad Ali, na Gamboa. A Orquestra Sinfônica Juvenil Carioca, programa orquestra nas escolas da Secretaria Municipal de Educação, continuam com seus recitais em órgãos municipais com entrada gratuita. Nesta quarta-feira, às 2 da tarde, os alunos de diversas escolas se apresentam na Arena de Crona, Penha Circular. Na quinta, às 10 da manhã, o grupo se apresenta desta vez na Alona Cultural Municipal Elza Osborne, em Campo Grande. E no mesmo dia, às 2 da tarde, no SESC do Engenho de Dentro. Na sexta-feira, também vão acontecer duas apresentações. Às 10 da manhã, na Escola Municipal Orcina da Fonseca, na Tijuca. E às 3 da tarde, no Espaço Cultural BNDES. E essas foram as novidades do Cultura e Lazer de hoje. Eu volto amanhã com muito mais. Até amanhã, Jade Marinho. Até amanhã, Jade. Previsão do Tempo Rio e Niterói com céu nublado, temperatura estável, umidade relativa no ar, 77%. Para amanhã, a previsão é de céu nublado. Agora, aqui na Ilha do Governador, 21 graus. Grande Jornal Rio Notícias Nacionais A Petrobras e as empresas francesas Total e Totalerem assinaram um memorando de entendimentos com o objetivo de analisar o desenvolvimento conjunto de negócios no segmento de energia solar e energia eólica em terra no Brasil. Segundo nota divulgada pela estatal brasileira, a assinatura foi consequência dos promissores resultados iniciais obtidos pela parceria estratégica assinada em fevereiro do ano passado entre as duas empresas. Desde então, as duas vêm investigando outras áreas potenciais de cooperação. A realização deste acordo faz parte da estratégia da Petrobras de desenvolver negócios de alto valor em energia renovável em parceria com grandes players globais, visando a transição para uma matriz de baixo carbono. A Polícia Federal afirmou que nos primeiros seis meses deste ano, mais de 16 mil venezuelanos pediram refúgio em Roraima. O número já é 20% maior do que o registrado em todo o ano de 2017, quando foram recebidas pouco mais de 13.500 solicitações. E de acordo com o órgão federal, entre janeiro e 22 de junho deste ano, foram recebidos 16.953 pedidos de refúgio no Estado. Desses, 97% são de venezuelanos. O recorde de pedidos de refúgio de venezuelanos foi no mês de maio, quando o país foi às urnas e o presidente Nicolás Maduro acabou reeleito. Só naquele mês foram 4.054 solicitações feitas junto à Polícia Federal. As vendas de veículos seminovos que têm até três anos de uso fecharam o primeiro semestre com queda de 50,9% em comparação com o mesmo período de 2017, mantendo o cenário visto no começo do ano. O volume total de vendas de veículos usados praticamente se manteve, com leve alta de 1,1%, também na comparação com o ano anterior. Segundo a Federação dos Revendedores de Usados, a FENALTO, os campeões de venda no primeiro semestre foram com quatro a oito anos rodados, somando 2.730.000 unidades de janeiro a junho, volume 32% maior que o do ano passado. E o plenário da Câmara aprovou uma gratuidade de energia para famílias de baixa renda com um consumo mensal de até 70 kWh por mês. Essa medida foi aprovada por meio de uma emenda ao texto do projeto de lei que viabiliza a privatização de seis distribuidoras de energia elétrica da Eletrobras na região norte. Atualmente, a tarifa social de energia estabelece descontos ao consumidor de baixa renda, cadastrado no valor de 65% no consumo registrado de até 30 kWh, de 40% na faixa de 31 até 100 kWh por mês e de 10% na faixa de 101 até 220 kWh por mês. Atualmente, a isenção no pagamento atinge apenas índios e quilombolas. Bom dia, Lohan Elvin. Quais são as novidades do mundo da ciência e da tecnologia hoje? Em mais uma iniciativa para tentar diminuir a disseminação de notícias falsas, o WhatsApp passará a informar quando uma mensagem não foi escrita originalmente por quem a enviou. O aviso virá com uma etiqueta com a palavra encaminhada ao lado de uma seta no início da mensagem. A nova função está disponível para todos os usuários do serviço com a atualização mais recente do app. Na última semana, o WhatsApp anunciou que vai oferecer 20 bolsas de 50 mil dólares para pesquisadores com projetos relacionados à disseminação de notícias falsas e o seu combate. O iPhone SE e o iPhone X podem deixar de ser produzidos ainda este ano. A medida será tomada assim que os novos iPhones forem lançados. Na nota enviada aos investidores, especialistas sugerem que o iPhone 11 Plus deverá satisfazer quem está infeliz com o iPhone X no que se diz respeito às questões relacionadas ao tamanho, enquanto o iPhone 9 deve agradar aos compradores mais preocupados com o preço. Neste sentido, é de se esperar que o iPhone 8 passe a ser o mais barato de todos os smartphones da Apple após o lançamento dos três novos modelos este ano. E as autoridades do Reino Unido anunciaram que vão multar o Facebook pela exposição irregular de dados dos usuários da rede social à Cambridge Analytica, consultora que atuou na estratégia digital das campanhas da eleição de Donald Trump nos Estados Unidos e do plebiscito do Brexit, ambos em 2016. Para o escritório do Comissionado de Informação, o Facebook foi negligente ao não impedir a empresa de tentar manipular a opinião pública nas votações. Foi estabelecido como multa 500 mil libras, cerca de R$ 2,6 milhões, valor mais alto previsto na legislação, mas que pode ser revisado em negociação com a empresa. E cientistas brasileiros estão trabalhando para desenvolver uma tecnologia que permita máquinas agrícolas fazerem o reconhecimento automático de plantas no campo. Pesquisas na área de fenotipagem buscam reconstruir espécies vegetais em 3D, usando conhecimentos e técnicas de computação, como a robótica e a inteligência artificial. Os resultados desse tipo de pesquisa são úteis para estimar a produção de determinada área, encontrar áreas com deficiência nutricional ou identificar pragas e doenças na lavoura, contribuindo para o avanço da agricultura de precisão. E fico por aqui com as novidades de ciência e tecnologia de hoje. Eu volto amanhã com muito mais. Até lá! Até amanhã, Lohane Alvim! Até amanhã, Lohane! Grande Jornal Rio Notícias, em Vida com a Economia. E as cadernetas de poupança com aniversário hoje rendem 0,3715%. Dólar no câmbio comercial, R$ 13,8244 para a compra e R$ 13,8251 para a venda. Euro no câmbio comercial, cotado a R$ 4,4925 para a compra e R$ 4,4949 para a venda. Valor do salário mínimo, R$ 954. E inflação de junho medida pelo IGPM. Índice geral de preços do mercado foi de 1,87%. A Bovespa opera em alta, de 0,21%. Grande Jornal Rio Notícias Internacionais. O Haiti viveu nesta terça-feira o segundo e último dia da greve nos transportes, convocada pelos sindicatos após os protestos do fim de semana pelo aumento nos preços dos combustíveis. Medida que o governo tornou sem efeito pouco depois do anúncio. Diferentemente de segunda-feira, foi observado no dia de hoje um pouco mais de fluxo de veículos e pessoas nas ruas, enquanto as prefeituras das zonas metropolitanas tratam de limpar as ruas, nas quais os manifestantes jogaram lixo e queimaram pneus durante os protestos. Através das redes sociais, o presidente da Câmara de Deputados, Gary Boudot, afirmou que tanto ele como o presidente do Senado, Joseph Lambert, pediram no parlamento uma mudança de governo mais inclusiva. E a polícia de Israel interrogou pela 11ª vez o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, dentro das investigações por corrupção que o envolvem. A imprensa israelense indicou que o interrogatório se concentraria no caso Bezek, que investiga se o premier recebeu uma cobertura positiva do site de notícias Walla, em troca de favores a seu proprietário. Os escândalos de corrupção também envolvem diretamente sua mulher, Sarah, que foi acusada pelo Ministério Público de fraude sistemática, ao ter supostamente pago com recursos públicos até 85 mil euros em comida de luxo. O primeiro-ministro israelense negou reiteradamente todas as acusações, assegura que não haverá nada porque não há nada, e atribui a falsas acusações a uma campanha de perseguição. O presidente norte-americano Donald Trump não apenas descumpriu o prazo determinado pela justiça para fazer com que imigrantes menores de 5 anos, separados dos pais, fossem reenviados às famílias como reajude de forma dura. Porém, sob pressão do judiciário, acabou readotando a libertação de imigrantes ilegais, presos tentando entrar no país. As autoridades federais anunciaram que centenas de ilegais serão libertados com tornozeleiras eletrônicas. Dos 102 menores de 5 anos, separados dos pais, quando faziam a imigração sem documentos para os Estados Unidos, apenas 4 haviam sido entregues aos seus familiares. Havia ainda a expectativa que outras 34 reuniões familiares ocorressem em todo o país até o dia de ontem. E o governo cubano publicou um pacote de 20 medidas para reordenar o seu crescente setor privado, que permitirão agrupar e ampliar o perfil das atividades permitidas, assim como retomar a concessão de licenças paralisada há quase um ano. As novas normas entrarão em vigor em cinco meses depois da sua publicação na Gazeta Oficial, quando também vai ser retomada a concessão de licenças para os trabalhadores autônomos, suspensas em agosto do ano passado. E o governo afirmou que a nova regulação terá a dupla função de continuar desenvolvendo o setor privado para que contribua mais com o orçamento público e combater as ilegalidades que estavam sendo cometidas. Agora 11h43. O Congresso Nacional vai votar nesta quarta-feira os pareceres com relação ao projeto de lei das diretrizes orçamentárias. É possível que o texto já seja deliberado no plenário, o último passo necessário antes da sanção do presidente Michel Temer. O senador Dalírio Beber é o relator da matéria e destaca que a grande quantidade de incentivos fiscais e as despesas obrigatórias, que dobraram de valor em oito anos, são dois pontos que acabam pressionando as contas públicas. Para amenizar a situação, o texto prevê o congelamento de reajustes para o funcionalismo público e endurecimento nas regras para novos incentivos fiscais. Beber reconhece que as medidas são polêmicas e explica a importância da necessidade da mudança. Nós usamos parâmetros que são utilizados em outros países desenvolvidos. Ou seja, as renúncias fiscais, é importante que o governo continue a manter projetos, ou seja, incentivos para despertar a atividade econômica em várias áreas. Agora, neste momento nós temos 300 bilhões de reais anuais que são de isenções tributárias, ou seja, são gastos tributários, e isso representa mais de 4% do PIB, quando o recomendável seria no máximo 2% do PIB. Mas o mais grave é que de 85% de todos estes incentivos fiscais, eles são por prazo indeterminado. Beber destaca que o projeto quer uma revisão dessas isenções. O objetivo é que em 10 anos esses gastos caiam pela metade. O parecer de Beber prevê o déficit primário de R$ 139 bilhões, que equivale a 1,8% do PIB brasileiro, de acordo com o Ministério do Planejamento. Outro ponto, destacado pelo relator Dalírio Beber no texto, está ligado à transparência nas contas públicas. O projeto exige que os conselhos de fiscalização de profissões divulguem trimestralmente na internet os orçamentos, resultados de auditorias independentes e salários dos dirigentes. Dalírio também não alterou o tópico que autoriza a lei orçamentária a prever despesas que estejam além do limite permitido, a chamada regra de ouro. Essas despesas vão ser custeadas pela emissão de títulos públicos. Para dar mais transparência ao processo, o relator incluiu no texto um detalhamento desses gastos que serão discriminados em uma rúbrica específica. A ideia é que essa exigência facilite o acompanhamento dos gastos. Reportagem Rafael Costa E a população sente mais medo do desemprego. Mais informações com a repórter Juliana Gonçalves. Desde 1996, o brasileiro poucas vezes esteve tão preocupado com o desemprego como agora. Em pesquisa divulgada pela Confederação Nacional da Indústria, o índice mostra aumento de 4,2 pontos acima do registrado em março, chegando a 67,9 pontos em junho. O indicador pode variar de 0 a 100 pontos e quanto maior o número, maior o medo do desemprego. Esse valor registrado é o maior da série histórica, empatando com os valores registrados de 1999 e em junho de 2016. De acordo com a CNI, o medo de perder o emprego cresceu mais entre os homens, mas as mulheres continuam com mais receio do desemprego. Entre março e junho, os números subiram 5,6 pontos para eles e 2,8 pontos para elas. O índice também aumentou para pessoas com menor grau de instrução. Para os brasileiros que têm até a quarta série do ensino fundamental, o índice subiu 10,4 pontos entre março e junho e alcançou 72,4 pontos. Entre os que possuem educação superior, o índice subiu 0,6 pontos e passou de 59,9 para 60,5 pontos. Outro ponto abordado na pesquisa é a satisfação com a vida, que também diminuiu para 64,8 pontos, menor nível desde junho de 2016, quando alcançou 64,5 pontos. Quanto menor o indicador, menor é a satisfação com a vida. De acordo com os dados da CNI, a queda do índice de satisfação com a vida foi maior na região sul, onde o indicador caiu 5,3 pontos entre março e junho e ficou em 63,8 pontos. Nas demais regiões, a retração foi inferior a 2,3 pontos. No estado do sul, o índice é menor que nas demais regiões. Reportagem Juliana Gonçalves União Europeia determina novo sistema de autorização para brasileiros visitarem o bloco. A repórter Sara Rodrigues tem mais detalhes. Brasileiros e estrangeiros de outras 60 nacionalidades vão precisar de autorização para entrar em países que fazem parte da União Europeia. O Sistema Europeu de Informação e Autorização de Viagem foi aprovado pelo Parlamento Europeu e passa a valer em 2021. Não só brasileiros, mas canadenses, americanos, australianos e latino-americanos precisarão preencher um formulário eletrônico com dados pessoais, informações de passaporte e sobre o país que querem visitar. Essa autorização será válida por três anos e tem o custo de 7 euros, que na atual cotação da moeda seria cerca de R$ 32. Menores de até 18 anos e idosos não precisam pagar. De acordo com o Parlamento, a autorização foi criada para comparar as informações de cada cidadão e identificar se essas pessoas possuem algum tipo de risco de migração irregular ou de segurança para o país. Caso seja detectado algum tipo de risco por meio do sistema de autorização, o pedido será processado manualmente. A decisão deve durar até quatro semanas. Se a resposta for negativa, o solicitante tem direito a uma justificativa e também pode recorrer à decisão. Reportagem, Sara Rodrigues. Crianças precisam ser vacinadas contra a poliomielite. Mais detalhes com o repórter Janari Damascena. O baixo número de crianças menores de cinco anos vacinadas contra a poliomielite é preocupante. Em 312 municípios do país, menos de 50% delas foram levadas aos postos de vacina. Essa é uma situação alarmante, porque a poliomielite é uma doença já erradicada no Brasil, mas que pode voltar a circular devido ao pouco número de pessoas protegidas. Por isso, é importante manter as crianças vacinadas, como explica a coordenadora do Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde, Carla Domingues. Nós precisamos ter clareza que a única forma de prevenção é através de levar o seu filho para receber as vacinas nos postos de saúde. Hoje, nós temos 14 vacinas no Calendário Nacional de Vacinação que protegem para 19 doenças. E nós podemos evitar que essas doenças se propaguem na população, que tragam problemas sérios da saúde para o seu filho, bastando manter a cadeneta de vacinação do seu filho atualizada. Quem já sabe como funciona a proteção das vacinas e por que é importante levar as crianças ao posto de saúde para se proteger contra diversas doenças é o Ricardo Barbosa, pai da pequena Isabela de 4 meses. Quando você corre atrás das informações por conta própria, corre atrás de papers, de artigos científicos, fica claro ali o porquê da proteção e quão grave é o problema de você não vacinar a sua criança, né? Tem um motivo da vacina agir daquele jeito, né? E outra coisa é você verificar as crianças que passaram por problemas por não serem vacinadas. Problemas com paralisia infantil, assim, que você fica bem impactado, como é uma coisa que poderia ser evitada, não foi. A poliomielite é uma doença causada por um vírus e, na maior parte, apresenta sintomas como febre, vômitos, prisão de ventre e dor de garganta. Mas cerca de 1% das crianças acometidas pela doença podem desenvolver a forma mais grave, chamada paralisia infantil. Essas crianças acabam desenvolvendo sequelas permanentes, insuficiência respiratória e, em alguns casos, podem até morrer. Então, fique atento. Confira a caderneta de vacinação do seu filho. A vacina contra a poliomielite, por exemplo, está disponível gratuitamente durante todo o ano nas unidades de saúde. Reportagem Janari Damascena Rio Esportivo Olá, Adriano, Dias e Mirosmar Salles. Adriano e Mirosmar, a França vence a Bélgica e confirma a presença na final da Copa do Mundo. Contem tudo pra gente agora. Sim, exatamente. Meu caro Cláudio Soares, Adriana Souza, Mirosmar Salles. Bom dia pra vocês, bom dia pros ouvintes. Companheiros aqui da mesa, vamos falar da França, né, que pela terceira década seguida vai estar na final da Copa do Mundo. Pois é, a seleção francesa que ontem fez um jogo muito equilibrado ao vencer a Bélgica pelo placar de 1x0 com o gol do zagueiro Untiti, né, não sei se eu fico nessa dúvida ainda. E esse resultado confirmou a França que hoje, às três horas da tarde, assiste de Camarote, Croácia e Inglaterra se enfrentando pra ver quem vai ser o seu adversário na decisão. Bom, sobre o jogo de ontem, eu achei que, fiquei com aquela sensação, não sei se você bem teve isso, de que a França deu, gente, ó Brasil, vocês tinham jogado dessa maneira. Porque a Bélgica, assim, como seria um jogo contra o Brasil, ela veio pra cima, o goleiro Loury fez grandes defesas e depois a Bélgica conseguiu controlar. Ah, ajeitou o sistema defensivo e conseguiu controlar no ataque, tanto é que fez o gol no início da segunda etapa. Ficou com essa sensação também? É, né, o que difere do Brasil é que o Brasil já começou tomando um gol, foi contra, que acabou com o emocional da equipe. Aí ficou mais exposta, né, que a Bélgica, assim, a Bélgica jogando com a vantagem não sabe aproveitar muito bem isso, em comparação com a desvantagem. Tanto que quando ela tomou o gol, ela já foi mais pra cima ainda e deixou mais espaço. Pois é, tanto é que se a gente pegar os números, a França deu 16 chutes ao gol contra 9 da Bélgica. A Bélgica, principalmente aquele... O Brasil foi 24, né, no jogo contra a Bélgica. Pois é, exatamente. O que a Bélgica não conseguiu com a seleção brasileira, ela não conseguiu ontem diante da França. Como disse, vamos falar sobre o jogo tão de hoje entre Croácia e Inglaterra, que se enfrentam lá em Slusnik, lá em Moscou. É o palco da final, né, então a disputa pra ver quem fica na cidade e quem perder vai viajar pra São Paulo. Pertesburgo fazer companhia aos belgas. Pra essa partida, a seleção inglesa não deve ter dificuldades. A Croácia vai ter só uma alteração apenas, vai ter aí, por conta da lesão do Wysaikor, né, que foi evitado por conta de uma contusão no joelho esquerdo, o Devad vai assumir a oposto. O Subacite vai continuar jogando, mesmo com dores, na coxa direita e vai pro sacrifício, vai ficar no gol. Então, as duas equipes já foram confirmadas. Passa aqui a seleção da Croácia, que vai com Subacite, Vida, Coluca, Lovren, Stinic, Brozovic, Rakitic, Modric, Debit, Perisic e Manzukic. Esse time belga... É o time It. Exatamente. É muito It. É muito It. É It. It. Exatamente. Só faltou o It, porque o It é brasileiro. A seleção croata, qual a possibilidade dela fazer alguma surpresa pra seleção inglesa, que eu acho que é bem favorita? A Croácia não é uma zebra, né, tá entre as quatro melhores equipes da Copa. Embora se alguém me falasse naquele amistoso Brasil-Croácia antes da Copa do Mundo, ó, uma dessas duas vai ter entre as quatro melhores. Eu falar com os olhos fechados que seria o Brasil e não a Croácia. Claro, exatamente. Mas, o que me preocupa com a Croácia nesse momento é que ela passou por prorrogação e pênaltis nas oitavas e quartas de finais. Ou seja, está super desgastada a parte física dos jogadores. Sim. E a Inglaterra só passou isso nas oitavas de final. Ou seja, passou e ganhou tranquilamente da Suécia nas quartas de finais. Então, por físico, a Inglaterra está bem acima da Croácia. Então, eles vão ter que jogar na raça, na superação. Sim, falando na Inglaterra, a Inglaterra que joga essa partida como jogo da vida. Ela tem a possibilidade de, enfim... É o jogo de 52 anos. Exatamente. O jogo de 52 anos, a partida que pode trazer os ingleses de volta a uma decisão de um mundial. Então, como eu disse, a seleção inglesa não vai ter surpresa. Então, com o Pickford no gol, o Walker, Stones e o Maguara, é o trio de zaga. No meio-campo, o Trippier, o Anderson, Del Alli, o Young e o Linger. E, na dúvida de ataque, o Sturdy e o Harry Kane. É aquela dúvida, como parar o Harry Kane? Porque ele é aquele jogador que tem uma oportunidade para ele, vai lá e converte. Ele cheira gol, né? Vamos falar assim. Sim, sim. Porque o jogo foi contra o Panamá, que foi inacreditável. O Del Alli chutou a bola, bateu nele, sem querer. Bateu mesmo nas costas e entrou no gol. E foi o gol para ele. Ou seja, ele consegue fazer gols até sem querer. Exato. Não é à toa que ela tirou da Copa do Mundo, né? Seis gols. E a pergunta, vamos ver se ele vai conseguir fazer mais gols e carregar a Inglaterra para chegar nessa final. Isso mostra também uma coisa que vemos observando nesse Mundial, que o que a gente achava que ia assumir em 2014 voltou com toda a força nesse Mundial, que é a presença daquele atacante bruto, forte, o camisa 9, como o brasileiro do Bahia, como o caso do Harry Kane, o Lukaku, o Cavani, podemos dizer também. É, a única diferença é a França, né? Que é a jornada finalista que o Giroud não vem fazendo gols. Ele é o Gravel Jesus versão francesa. Exatamente. O Giroud é uma coisa de louco, tá? A gente percebe, eu estava observando ontem na partida, as principais jogadas que passavam pelo Giroud, e ficam com aquele olhar de eu preciso fazer um gol. Eu não posso fazer o gol do título, só isso. É, existe totalas condições disso acontecer. E futebol gosta de dar essas zoadas na vida, né? Então... Será que a imprensa francesa deve estar naquela pressão também? Ah, ele é atacante, ele não faz gol e fica, essa cabeça deve ser tão... Ela cobra tanto quanto a nossa imprensa, em relação ao Gabriel Jesus. Mas o Giroud, diferente do Gabriel Jesus, eu não vejo função estática nele. Ele só fica lá no ataque, mas a gente também tem que ser justo. Que foi ele que iniciou o escanteio, foi a bola que sobrou que resultou no gol do Antiti. Sim, e hoje a Inglaterra, né, que pega a Croácia, que é o jogo de 52 anos, como a gente falou, tem um aproveitamento muito ruim em Copa, né? Porque é a 15ª participação dos ingleses, e só a 3ª vez que chegou a semifinal, né? Sim, apesar de ser o dono, ter criado o futebol, ela não tem atenção, e ela está tentando reverter toda essa fama que ela adquiriu, não só na Copa do Mundo, mas também dos torneios continentais, dos amistosos. Então, promessa de um grande jogo na tarde de hoje, né, Mirosmar? Correto. Com as informações, então, encerramos aqui a nossa participação, e até amanhã. Até amanhã, Adriano Dias e Mirosmar Salles. Até amanhã, meninos. 11h58. Grande Jornal Rio Notícias. E estes foram os destaques de hoje. Tribunal de Contas Municipal do Rio atesta que unidades de saúde atendem pacientes fora do sistema de regulação. Vereadores conseguem assinaturas para abrir sessão extraordinária e discutir impeachment do prefeito do Rio de Janeiro. Vendas de veículos seminovos caem em 50% no primeiro semestre. Câmara dos Deputados aprova isenção de energia para famílias de baixa renda. Estados Unidos vão liberar imigrantes ilegais com tornozeleiras eletrônicas. Cuba anuncia normais para o setor privado e retoma a concessão de licenças. Grande Jornal Rio Notícias. Apresentação Cláudio Soares e Adriana Souza. Reportagens Rafael Costa, Juliana Gonçalves, Sara Rodrigues, Janari Damascena e Mirosmar Salles. Redação Adriano Dias e Jade Marinho. Na técnica Clever Ferreira. Coordenação de jornalismo Lohane Alvim. Sigam ouvindo a programação da Rádio Rio de Janeiro. A seguir, programa Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. Grande Jornal Rio Notícias. Jornalismo de credibilidade com o padrão Rio de Qualidade.